O avanço da covid-19 no Grande ABC tem se refletido no aumento da ocupação dos leitos ambulatoriais e leitos de UTI. Segundo dados da SP Covid Info Tracker, plataforma de monitoramento da pandemia, gerida por pesquisadores da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, da USP e do CMI, o índice está em 1,81. O que quer dizer que se 100 pacientes infectados podem passar o vírus para outras 181 pessoas. Diante de tal situação e visando evitar aglomerações, a Prefeitura de Santo André decreta a suspensão temporária de apresentações de música ao vivo nos estabelecimentos comerciais a contar de hoje. Contamos com a compreensão e colaboração de todos para que em breve os empreendedores da cidade possam retomar as atividades regulares. Mensagem do secretário de desenvolvimento econômico de Santo André, Evandro Banzato, e na sequência o decreto de número 17.534, que decreta exatamente isso. Ou seja, ficam suspensas temporariamente a contar desta quinta, 26 de novembro, apresentações de música ao vivo nos estabelecimentos comerciais da cidade, visando evitar aglomeração de pessoas e contenção do avanço da pandemia decorrente do coronavírus. Caberá secretarias e órgãos dentro das competências, em caso de descumprimento do decreto, fiscalizar e adotar medidas para revogar o alvará de funcionamento, multar ou interditar os estabelecimentos comerciais previstos neste artigo. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Repórter Leandro Amaral.